É isso aí, paradinha, agüinha, suquinho e pé no caminho Como é que eu vou fazer? Você acabou de começar? Sim Eu estou meio nervoso de chegar lá, tipo, vamos, você não é muito alto, eu estou 45 A única coisa que eu posso dizer é começar com uma pequena bicicleta 150, 250 e pôr em cima Não pense que 600, 1000 e você vai ter Olha, é o que eles sugerem, pegar 600 primeiro É, eu tenho um pequeno primeiro E aí você vai Ok, tudo bem Vai, velho É isso aí, para quem não entendeu, o cara perguntou qual é a idade máxima para poder começar a andar de moto Eu falei para ele, não existe idade Para andar de moto Você pode ter 12 20 50 Nunca é tarde para começar a andar Só que você tem que começar, um conselho é começar com uma moto com parte da cilindrada, claro Mas dizer que Já sou muito velho para isso, essa frase não existe Nunca é tarde para começar Nunca é tarde Nunca é tarde Em todos os sentidos Basta querer, não tem força de vontade Mais nada O rapaz falou que sempre teve vontade Mas Agora os amigos tem e ele queria começar Ele está perguntando qual que é a máxima idade Para ele começar Tipo assim, até quando eu posso começar? Será que essa idade que eu estou agora eu posso começar a andar? Eu aprendo? Com certeza Com certeza Absoluta Uns começam mais tarde, outros mais cedo E aí vai O negócio é fazer poeira E vamos que vamos Eu por exemplo comecei A primeira vez que eu montei em uma moto para poder pilotar Eu tinha meus 13 anos Verdade Foi na época uma Honda CG 125 ml Vocês lembram da ml né? Foi a primeira moto que eu pilotei Sozinho E depois da primeira volta E esquece Você não para de andar nunca mais Ou você para da primeira ou você nunca mais para Aí comigo nunca mais Toda vida andei de moto depois daí Escondido meio às vezes né? Que era menor de idade Nos cantão do Belo Oriente Lá onde eu morava Minas Gerais Estou apaixonado com moto que Quando eu fui tirar minha carteira em Em Minas Primeiro eu tirei a de moto Para depois tirar de carro Eu não tinha moto Mas primeiro eu tirei a de moto Hahahaha É... Foi aí depois que eu fui comprar uma moto Depois que eu tirei a carteira de moto Eu tinha carro né O carro dos meus pais é claro Para dirigir mas não Eu queria tirar a carteira de moto primeiro Quando é é assim Não tem jeito A polícia fica sempre parada ali naqueles bequinhos né? Pegando Querem pegar na velocidade Mas estamos por dentro da velocidade Não estamos acima Estamos tranquilos Estamos com o tempo Paulo Nogueira puxando a liderança Vamos lá ver como é que o urso está né? Na montanha dele E vamos ver como é que ele está então Vamos lá Foi recapiada Há pouco tempo a foto Mas está uma maravilha para andar Vamos lá 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 Como se diz o meu colega De vez em quando tem que dar uma acelerada Para desentupir os bicos Hahahaha Hahahaha Ai 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 É cada um que o pessoal inventa 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 O brasileiro é um pessoal criativo É Hahahaha Hahahaha Vamos dar uma volta Eu falei Rapaz você está acelerando muito Não É que de vez em quando tem que dar uma acelerada Para desentupir os bicos Hahahaha 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 Ai 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 É É É Desse jeito Fala não queira Tá nosso Zucy 1200 Bandit Fala não queira Tá nosso Zucy 1200 Bandit Fala não queira 2002 Mas parece ser Braneil Novinha A matoca do Paulo Nogueira O Zucy 1200 É isso ai Ai o pessoal fala E ai quanto que custa uma Bandit 1200 ai 2002 Alivinha 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 pessoal O preço que custa uma Bandit 1200 ai 2002 Bandit 2002 Tá aqui É brincadeira Nada mais e nada menos que 3 mil dólares 3 mil dólares Essa moto nesse estado ai no Brasil É para carteira Não é menos de 20 É É Essas são as diferenças É ai que está a diferença CB1000 Olha a minha aqui Estou pilotando agora CB1000R Né Tá no valor mais ou menos ai no Brasil de quase 50 mil Aqui é 10 mil redondo Dólares Que dá 20 e poucos mil ai no Brasil Imagina O brasileiro paga 30 a mais Ai eles me perguntam Você não vai voltar para o Brasil não? Que jeito rapaz De jeito nenhum Que que eu vou fazer no Brasil? Gosto muito da minha terra lá Gosto muito mas morar não dá mais Infelizmente não dá mais Só para dar um passeio Só para dar um passeio Meus amigos Praia Brasileira não tem igual E pé na estrada para trás de novo Moraria Aqui na terra do tio Sam Tio Sam Tio Sam me adotou e não quer deixar eu ir embora mais não Nossa ele não pode ir embora mais não Tem que ficar por ai Mas beleza tio Sam Contrato assinado Tio Sam 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 Aqui por ser uma estrada montanhosa De subidas Várias subidas, descidas, curvas Então Atrai o pessoal das motocas O pessoal das motos Gosta de vir aqui pra cima Sentir um pouco das curvinhas Da subida, da descida Pessoal o motor Ver o motor roncar Escada gostosa, muito gostosa de pilotar Tranquila Muitas vezes Mas é muito policial também Então tem que manter uma certa velocidade Não pode acelerar muito Porque senão o passeio sai cara E como sai Ha, 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 ha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E não estamos aqui pra curar problema Estamos aqui pra divertir Fazer um vídeo Fazer um vídeozinho legal Pra galera que não conhece Pra quem conhece Quer ver novamente E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. 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 Vai berrando que eu vou te escutando, cervezinha. Bebezinha tem um... Eliminador de... Eliminador da descarga, né? Então o cano é direto, não tem... Não tem catalisador. Ela não tem o eliminador de catalisador. Né? E tem a ponteira. Então quer dizer, é um 4 em 1 direto, só o cano. Da Dino Pipe. Por isso que o barulho é monstro. Se apertar a mão é a mesma coisa do barulho Fórmula 1. E aqui em Nova York, né? Nos Estados Unidos, tem a filosofia que... O cano barulhento salva vidas. Por quê? O cano barulhento numa parte de longe a pessoa te vê, te escuta. Sabe que tá vindo alguém ali de moto. Se a moto não faz barulho, por ser um veículo menor, Às vezes passa despecidido. É aí onde acontece os acidentes. Então o cano barulhento, algumas vezes incomoda, mas... Né? Ajuda... Querendo ou não, é uma forma de... Segurança a mais. A pessoa te escutar de longe, saber que tá vindo alguém atrás. E já prestar atenção, né? Pra não poder fechar o motociclista. E por aí vai. É claro que tem alguns barulhos que são mais excessivos que outros, né? Por exemplo, tem Harley Davidson que quando passa... Até a casa treme. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.